Olá pessoal, eu sou a Márcia e eu sou o Roberto e este é o nosso trailer de casamento, já fui. Olá pessoal, eu sou a Márcia e eu sou o Roberto e este é o nosso trailer de casamento e já sabem, não se esqueçam ao final de subscrever aqui no nosso canal e darem um grande like. Márcia e eu sou o Roberto e este é o nosso trailer de casamento e este é o nosso trailer de casamento. Márcia e eu sou o Pablo e esse vídeo. When the waves are floating the shore and I can't find my way for many more That's when I, ah, te miro a ti When I look at you Solo en tus ojos Ride! I see the truth Me quieres tal como soy Como el viento ama el mar Besándolo al pasar And I know I'm not alone Yeah, with my, what is falling apart when there's no light to break out the dark that's enough Look at you When the waves are floating the shore and I can't find my way for many more That's when I, ah, 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 baby, that's the day Yeah, you, appear just like a dream to me Luciana, você já está funcionando no amor e da minha felicidade. E não me faz o que você escreveu assim. I've been learning to sure and again Find my way home anymore That's when I'd, I'd Be with you You appear just like a dream to me Look at me, every breath that I breathe Don't you know you're beautiful Yeah, yeah, yeah With the waves I've been learning to sure and again Find my way home anymore That's when I'd, I'd I'd look at you I'd look at you I'd look at you You appear just like a dream to me